Eu só queria finalmente pedir ao João Pedro Stedley e demais zagueiros fortes do MST que deixem o Lula livre. Bem, eu preciso ficar livre, inclusive do goleiro, porque eu preciso marcar, eu preciso causar inveja aos nossos adversários. Espera aí, foi, foi, foi. Não conseguiu, é só lateral. Quanta honra, temos aqui José Trajano, torcedor do América. E veio a caráter, né? Veio a caráter. Olha lá, a gente tem mais visitas aqui na nossa transmissão. Agora, a gente tem que tirar o perigo, o árbitro faz com o pago. Ali. Todo mundo é Lula. Correu, bateu. É do time do Chico e do Lula e sabe do que é do 13. É o Lula do Castro. Vai tomar o vermelho de novo. Tirou a camisa, foi pra galera, você que está com o, na TVT, na Rádio Brasil. Ah, rapaz, número 13, Renato Brais, maior cantor da música popular brasileira. Tá entrando em canto. Acaba de entrar em canto. Aqui na nossa transmissão, 1h10 da tarde. O equilíbrio e muita disposição pra marcar o gol. E olha que gol. Arriscou de longe o goleiro, o meio adiantado, a bola caiu no ângulo. Que gol bonito, tudo igual. Vai ser o primeiro jogo do Lula depois da libertação. E a gente está aqui pra confraternizar com ele, pra dizer que a gente está junto todo o tempo. Vários partidos, movimentos sociais, hoje reunidos pra usar o futebol, que é uma linguagem popular, amada pelo povo brasileiro, pra transmitir a nossa mensagem de unidade e de luta pro ano que vem. O que eu estou observando é o amigo do MST. É, mas o ex passou por todo mundo, ficou com o goleiro. Camila, olha a equipe do MST.